E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Berigo Games É, já vão aí no meu canal aí, faz uma visitinha aí Já deixa aí o seu inscrito, ative as notificações E deixa o like aí nos vídeos aí pra poder fortalecer Então galera, é, estarei aqui fazendo uma gameplay aqui, né Pelo celular J5 É, eu quase não uso o celular pra fazer gameplay Estou aqui, apresentando aqui pela primeira vez assim Como que eu jogo gameplay, né É muito raro jogar pelo celular Eu tenho o meu PC, tenho os jogos que eu jogo sempre Mas é bom apresentar coisa nova pra vocês, né Pra vocês poderem ver, né E se gostar também aí já compartilha aí nas redes sociais com os amigos É, ajuda a fortalecer aí galera Fala aí do meu canal aí pros seus amigos aí E vamos fortalecer aí, né Pra nós continuar sempre postando vídeos no canal, né E é isso aí Carregando ainda Esse jogo aqui é novo, acabei de baixar Eu estou jogando pela primeira vez, não sei jogar Eu vou fazer o que eu posso aqui pra poder mostrar pra vocês aí como que eu jogo E mostrar, né Que a gente tem que mostrar coisas novas também, né Mostrar pra vocês entenderem que a gente faz gameplay Mas não porque a gente gosta Mas porque a gente quer mostrar coisas novas pra vocês também, né E é isso aí Eu vou fazer o que a gente tem que mostrar pra vocês Eu vou fazer o que a gente tem que mostrar pra vocês Tá demorando, é assim mesmo, gente Demora um pouco pra carregar Vamos ver aqui Uai, é assim mesmo, será, hein Primeira vez assim, será que demora tanto assim Ah, deve ser alguns jogos, né Que demora um pouco pra poder carregar Então, gente É, eu acho que esse jogo aqui é um pouquinho demorado pra carregar, né Mas daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês aí Só tenha um pouquinho de paciência, tá bom Nossa, olha aí Se eu me encorrendo aqui, eu já tô cansado, gente Imagina se eu corresse assim Aí que ia ficar complicado É, eu já tô cansado, gente É, gente Vou parar esse vídeo aqui Porque pelo jeito não vai dar pra fazer gameplay agora Ah, desculpa, gente Vamos ver aqui Aí, foi só eu falar Entrou no jogo, vocês viram? Foi só eu falar E aqui, por onde eu começo E aqui, por onde eu começo É mais complicado Que eu penso, galera Gente, vocês vão me desculpar aí, viu Mas Eu vou Estar encerrando aqui Porque Parece que não vai ter jeito Então, galera Deixa o like aí Depois eu começo O gameplay novo Tudo bem? Valeu Tamo junto É nóis E aí Tchau 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 Tchau, tchau.